Olá, meus amigos! Eu vou cantar uma música em inglês, mas vocês podem seguir os subtítulos. É um tipo de música sentimental. Se você gostou, não se esqueça! Thumbs up! E se inscreva-se! Muito obrigado, professora Marcia, por me ajudar! Pega-tica-tica-junga, Pega-tica-tica-junga Pega-tica-junga, Pega-tica-junga, Pega-tica-junga Pega-tica-junga, Pega-tica-junga, Pega-tica-junga Pega-tica-junga, Pega-tica-junga Contar um pouquinho da história da música Mandei um refrãozinho pro Victor Ele já em seguida me mandou a letra inteira Ele vai fazer a letra aí pra gente, bem bacana É bem legal o trabalho. Vamos nessa aí! Pega-tica! 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 O que é isso? Saudade, saudade, saudade demais, saudade, saudade. Vocês notaram que na letra tem uma saudade? É porque em inglês não existe nenhuma palavra equivalente para saudade em português. Eu meti saudade no meio da letra. E é isso aí. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu.